Dr. Jairo, fiz sexo sem proteção. Depois de quanto tempo devo fazer o teste de HIV? Quais são as opções? Olha só, minha amiga, acho muito importante essa tua dúvida porque ela traz pra gente uma preocupação em relação à tua saúde e à tua saúde sexual. Toda vez que a gente faz sexo sem proteção, é importante que a gente busque fazer alguns testes pra saber que tá tudo bem com a saúde da gente. Uma série de ISTs, de infecções transmitidas pelo sexo, podem ser passadas de uma pessoa pra outra no sexo sem proteção. E com o HIV não é diferente. O HIV, uma das principais formas de transmissão é o sexo sem proteção. E aí, quanto tempo você tem que esperar pra fazer o teste? Os testes que dosam os anticorpos contra o HIV, eles precisam de pelo menos 30 dias, o que a gente chama de uma janela imunológica. É o tempo que o organismo, que o corpo da gente, demora pra produzir os anticorpos contra o vírus, né? Pra que eles possam ser detectados pelos testes que dosam esses anticorpos. E quais são as opções que você tem? Hoje, existem várias opções de testes que dosam anticorpos ou que checam a presença de anticorpos contra o vírus HIV. A gente tem os testes rápidos, que dão essa resposta no intervalo de 15 a 30 minutos e eles são encontrados, né? Nas UBSs, as unidades básicas de saúde, eles são encontrados também nas unidades de pronto atendimento e nos centros de testagem e aconselhamento. Ou seja, se você teve um comportamento suspeito, de risco, e você quer saber se tá tudo bem com você, é fundamental, é importante que 30 dias depois dessa relação, você procure um desses postos, um desses locais pra fazer o teste. Outra possibilidade, no Brasil a gente já tem também os autotestes, né? Testes que você pode comprar na farmácia e fazer você, né? No momento que você deseja que você quer. Esses testes ainda são um pouco caros, mas algumas cidades no Brasil já oferecem essa possibilidade gratuitamente, tá? E além disso, a gente tem os testes laboratoriais. Esse você tem que ir no laboratório, fazer o exame, colher o sangue, né? E depois de alguns dias você tem a resposta. A maior parte dos testes hoje de HIV ou checa a presença dos anticorpos na saliva ou numa pequena amostra de sangue. Tem outros testes, tem testes que dosam a presença do vírus, a carga viral, mas esses testes são mais específicos e devem ser recomendados pelo teu médico, pela pessoa que tá te acompanhando. Toda vez que a gente faz sexo sem proteção, é importante, fundamental fazer o teste. O teste vai te ajudar, vai te orientar, né? Se ele eventualmente der um resultado positivo, você começa o tratamento o mais rápido possível e isso é muito importante pra você. Se ele der negativo, você fica mais atento, mais atenta, né? Pros métodos possíveis de prevenção. Hoje a gente tem uma gama de possibilidades, né? De prevenção ao vírus HIV. Então é importante que você converse com o médico sobre essas possibilidades, tá bom? É isso, recado dado. E muito legal você tá se preocupando aí com a tua saúde. E, das próximas vezes, procure se proteger sempre pra não ficar aí com a pulga atrás da orelha. Tá bom? Boa sorte!